Cidade Tiradentes Assim que é O povo da periferia há muito tempo está abandonado, né, irmão? Enquanto o povo da classe alta está enchendo o rabo de dinheiro, o povo daqui está no veneno, sem emprego, na fome. A única saída que os irmãos encontram aqui na periferia é o mundo do crime. Os irmãos sabem que o crime não compensa, mas é obrigado a viver no crime porque não tem outra saída, né, irmão? Então que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria, que Deus proteja o povo da periferia. Periferia Olhando pro meu povo vejo a tristeza, estampada em cada rosto que perdeu a beleza. A vida é embaçada pra quem está no veneno, numa mãe vendo seus filhos com fome, sofrendo. Os mais ricos do mundo só fazem investimento em diversão pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento. Quanto ao meu povo investimento é zero, o dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo. Vários moleque na rua sem endereço drogado, mendigo, gente, sofredora, também largado. Se arrastando e com vontade de viver, muita gente dá de frente e finge que não vê. De que adianta a vida boa e ter tudo da hora, se o povo tá no veneno? Meu Deus, e agora? Eu peço ao Senhor que dê paz e alegria, cuida de nós, o povo da periferia. Negra é a raiz da liberdade, o sorriso negro, o sorriso negro, um abraço negro. Traz felicidade, negra sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, negra é uma cor de respeito. Negra é a ensinação, negra é silêncio, é luto. Negra é a solução, negra que já foi escravo. Negra é a voz da verdade, negra é destino, é luto. Negra também é saudade, o sorriso negro. Negra é a força lógica e da 발�ía, mas continuando a approcabilidade. Mes espèce de tabula, negra é silêncio. Negra é a komma a 확ala. Negra é ber amigos daRLinooa. a Macko Lightvere da Paris para saber a vida existencial, negra é a liberdade, amarga é a proibida de escola. O povo é mal cuidado, ignorado, esquecido Os ricos querem mais, é ver meu povo fodido Exploram nossa vida, roubam nosso dinheiro Eu vejo o povo no veneno Um por dois, um por dois, um por dois, um por dois Um, dois, três, cinco Um por dois, um por dois, vê se não esquece Cidade Tira Teste, Zona Leste Um por dois, um por dois, vê se não esquece Cidade Tira Teste, Zona Leste Cidade Tira Teste, Zona Leste Cidade Tira Teste, Zona Leste Aqui é o André, o bota no sul é, mano Eu não tô rambelando, porque essa cor é que é Eu estava muito com o bota, eu não tô com o bota, mano Irmão na ira, sem paz, espiritual se armando Roubando, se arriscando, porque tá precisando Apanhando na vida, passando fome, que injustiça E quando roda, toma coro todo dia Da polícia, que a cada dia, o crime vai crescendo Essa vida deixa o povo revoltado e violento A pobreza, a miséria, todo dia cresce Que porra é essa? Meu povo não merece Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau